Então bora, meus amigos, jogar Castle Fight junto com uma galerinha BR por aqui. Essa galera linda que tá na live da Twitch. Eita, caraca, velho, já começou com alguma desgrama aqui. O game vai começar em 15 segundos. E os gráficos tão no clássico, pra não dar problema. Ele tá no Refor, mas com os gráficos clássicos, é isso aí. Peraí. O que eu tenho que dar? Um molde aqui. Duas vitórias, pronto. R2, bora. Olha o que que eu peguei, velho. Peguei Naga. Sua construção está... As Naga me perseguem, velho. As Nagas me perseguem. Tá, o objetivo de Castle Fight é você, literalmente, criar exército que vai se encontrar e, tipo, ir pressionando contra o castelo do adversário. Então você tem que defender o castelo, criar as unidades que vão batalhar sozinha e é isso aí, meus amigos. Tá, o que que falaram que é bom? A Siren é muito boa. Beleza. Meus burloquinhos, tem dano normal, melee. Ó, a galera vai se encontrar lá no centro. Me... Ó, meus burloquinhos ali, ó. Escravos! Trabalhem para mim! Morram! Pelas Nagas! O que é esse daqui? Da normal, médio, 380 20 points e pôs um ataque. Olha o Troll, velho! Destruindo! Fala, Dinnatus! Como é que você tá, mano? Ah, a Siren é boa, eu vou tentar pegar isso aqui. É Flying Ball sem ataque. Eu vou ir para isso daqui, ó. Agora tu não tá fazendo exército? Bom, que se o pessoal pedir para jogar com o Naga, você pode falar que já pegou aí. Exatamente, mané. Nossos guerreiros alcançaram. Exatamente, você já sacou. Mas é, é uma passiva. A galera quer tanto ver, ver Naga que acaba caindo por aqui. Mano, ele dá um tipo até que muito louco, velho. Eu sou comprometido com o Forks. Ai, mano. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Sua construção está terminada. Dá uns bouncezinhos, bolados. Está X1 esse Castle Fight? Não. É X3, 3x3 mesmo. É o padrão. Se eu saiba, a gente está jogando o padrão. Putz, tem alguns esquemas para defender, né, velho? Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Dá para comprar umas runas. Uns... Ah, só pode usar isso aqui uma vez por round. Melhor segurar como se... Como se não houvesse amanhã. Pô, nosso time já está daquele jeito, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Oh, galera. De tanque? Poxa. Que nada é tanque, velho? a gente já começou a se ferrando horrores aqui mano e é isso mesmo a gente já já tá prestes a perder não confia que não isso derrubo os caras e aí e aí e aí e aí eu vou por um pouco 250 Sua construção está terminada O que? Essa dublagem eu não tinha ouvido ainda Lá vem os garoto velho Isso, agora minha naga tanca velho Vai tanca horrores Olha a wave como vem Olha a wave como vem É, eu nunca gravei Castle Fight pro YouTube Vai hoje Vai hoje lá pro YouTube Não hoje, literalmente Mas o pessoal do YouTube tá descobrindo hoje Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Venho até você, senhor Vamos pegar então Esta Naga Siren Por aqui Olha como vem a galera Olha como vem a galera Pistolaça Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Sua construção está terminada Nossos guerreiros alcançaram o inimigo Tsunami Caramba 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 O que é isso? Eita, meus amigos, olha esse plot twist. O que que ela faz que não via ainda? Só falar que é boa. É tipo caos e ela fica invocando o bichinho, velho. E vou ter que gastar, hein? Vou ter que gastar, vou ter que gastar, vou ter que gastar. Opa, meu amigo. Opa! E aí? E aí, friends? E aí, friends? E aí, friends? Vamos lá, né? Eu não vou dar autocast, eu vou escolher com cuidado. Escolher com cuidado por aqui. O que que eu posso? E aí? 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 Max, Gueler vamos aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu, Já pedi o Farmer versus Hunter, já estou pedindo um monte de coisa. Calma, tudo com calma. Terminando aqui, a gente vai. A gente pega outro. Ih, agora sou elfa, velho. Não, assim não. Deixe-me cuidar disso. Pela embaixo, tá? Você quer que eu possa o quê? Isso aqui é Heavy, né? Beleza, eu vou ter um Tunker. É uma melhor de três, é uma melhor de três. Foi mal chefe. Calma, Pé, calma, calma. É que tem tudo ao seu tempo, tem tudo ao seu tempo aqui. O que você quer? A gente está com um elfo? Sinto o cheiro de magia no ar. Cara, isso aqui é uma aura? Todo mundo que morre pode ser revivido? O que? O que? Não demore. Já está quase pronto. Sinto o cheiro de magia. Isso aqui fica transformando... Unidades random em... Em chips? Não está faltando gente aqui, não? Alguém saiu do jogo? Não, ninguém saiu. Ah, eu lembro que eu já peguei essa build do game, velho. Eu sinto o cheiro de magia no ar. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Bloodthirster. Olha cá, olha os bichos destruindo. Sinto o cheiro de magia no ar. Não, não, não. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Agora vai começar a virar o esquema. Sinto o cheiro de magia. O que você quer? Goblin lunático. Esse é o nome dele. O nome da fera. Olha, ele só chega pego. Os elfos sem ventos aguardam. Ui, 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 velho. É quase que eu uso. Eu tô ganhando. Sinto o cheiro de magia no ar. Requer mais som. Como isso foi aprovado? Sua construção está terminada. Sinto o cheiro de magia no ar. Enfim. Jogou o modo survival chaos. Ah... Puts... Eu não lembro se eu já joguei. Não é um que tem quatro jogadores e você tem que ficar controlando waves dos três lados? Ah, é esse? Cabe oito? Pelo que eu lembro, ele cabe a quatro. Já está quase pronto. Sinto o cheiro de magia. Ixi. Sinto o cheiro de magia. Ixi, meus amigos, agora virou esquema, hein? Sinto o cheiro de magia no ar. Isso não estava nas plantas. Sinto o cheiro de magia. Sinto o cheiro de magia. Sinto o cheiro de magia no ar. Como isso foi aprovado? Sinto cheiro de magia no ar Sim, sim, já estou cuidando disso Sinto cheiro de magia Não estava na sua porta Sinto cheiro de magia no ar Sinta o cheiro de magia. Não demore. Tempo é mano. Os fluxos de magia estão incomuns hoje. Se abaixa, Caísca. Tenho sede de magia. Sinta o cheiro de magia. Dois mais três vezes quatro. O que você quer? Sinta o cheiro de magia no ar. Os fluxos de magia estão incomuns hoje. Vou fazer esses dois até desbloquear isso daqui. Agora esse Goblinzinho está incomodando. Um elfo teria tido uma ideia muito melhor. Sua construção está terminada. Sinto o cheiro de magia. Sinto o cheiro de magia. Sinto o cheiro de magia no ar. Sinto o cheiro de magia no ar. Sinto o cheiro de magia. Os fluxos de magia estão incomuns hoje. Poxa, tem um Shen Light muito louco, velho. Não, não, não. Isso não. Deixa eu tentar disso. Alex está jogando sim, está no outro time. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Os fluxos de magia estão incomuns hoje. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Você está atrapalhando meus cálculos. Quanto que precisa? Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Sinto cheiro de magia no ar. Os fluxos de magia estão incomuns hoje. Requer mais ouro. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. O que é isso? Não, não, não! Aqui não! Porra! Meus amigos! Eu posso ganhar mais um? Ah, preciso comprar o Cheesy. Quanto que é o Cheesy? 1.500! O que é isso? O que é isso? O que? O que é isso? 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 e é isso que eu vou te dar e aí e o fluxo de magia estão com uns hoje e o cheiro de mais Essa cura, velho! Que bicho de satanás! O que você quer? O que é isso, velho? Que bicho de satanás! Que bicho de satanás! Que bicho de satanás! Olha o push como vai vir! Eu que teria tido uma ideia muito melhor! Sua construção está terminada! Que bicho de satanás! Você está segura, velho! Caramba, velho! Alguém do outro lado ficou pistolaço, velho! Como isso foi aprovado? Sua construção está terminada! Você quer que eu vá? Nossos guerreiros alcançaram o inimigo! Sinto cheiro de magia no ar! Os fluxos de magia estão em comum... Eu quero ver qual que é o upgrade da... Estou pronta! Da arqueia, né? Sinto cheiro de magia no ar! Atualização terminada! Sinto cheiro de magia no ar! Vim para a purificada de pé! Nossa, agora o push dele vai ser muito forte, velho! Se eu preciso de push dele, você vai ser muito forte! Sinto cheiro de magia no ar! Eu preciso disso daqui! Sinto cheiro de magia no ar! Eu preciso disso daqui! Eu vou precisar de muito dinheiro até conseguir dar revive na galera! Qual o nome desse mod? É Castle Fight! É Céus! É Castle Fight! O que é que tá? O barulho aqui nas costas, véi! Eu não sei se foi muito bem otimizado esse treco não, véi! Aí, aí complicou pra gente! Nossa, véi! Nossa, bora agora pro esquema, véi! Manda brasa! Sua construção está terminada. Qual que é a diferença? Não pode atacar ar, splash damage. Não pode atacar ar. Qual é? Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Não, tô no cumprindo! Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Não pode atacar ground. É horrível aquela ali. Ah, é literalmente ao redor dela. Puts! Então vou ter que fazer assim, ó. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Pô, a gente já vai começar daquele jeito, véi! Ah, mano! Ah! Ah, mano! Ah! Oh! Oh! Isso aí eu posso fazer! Oh! Ah! Ah! eu tô resolvendo sua construção está terminada isso aí eu posso fazer o E aí a gente usou dois velho Sensacional velho, sensacional, nosso time tá jogando velho, tá jogando, tá jogando Ah jogando nosso time velho Confia Confia que vai dar boa velho Vamos ver, vai dar muito boa, vai dar muito, nossa vai dar tão boa velho, vai dar tão boa Vai dar errado só porque deu muito boa velho Já tô resolvendo Ó Quem errou em duas rodadas foram vocês Quem errou duas vezes seguidas foram vocês, não vem falar de mim velho Eu tentei... Ah, entregou o jogo, aham Sincronia 5 mil ali, aham Tá bom velho Agora a gente vai jogar com o gráfico do Reforged só pra ver como é que tá Vai reclamar do meu jogo velho Eu hein Eu hein Ah não velho, agora eu quero ver, quero ver esse PC explodindo Vai literalmente pode explodir, mas enfim, a gente tenta Essa galera tudo... Não velho Vai... Nossa velho, fiquei... Fiquei abismado Entregaram o jogo velho Entregaram o jogo Cadê? Cadê? Cadê os outros? Cadê a Arex? Cadê o resto? Cadê? Cadê? Preciso de gente pra completar agora Tem uma vaguinha, meus amigos, tem uma vaguinha O Jasper não quer jogar, então cola aí Os dois primeiros que entraram vão jogar agora E agora com um gráfico reforjado Cadê? 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 Opa, não é tu não hoje, meu amigo Eu tinha convidado o Gui que jogou comigo 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 Se eu tivesse reforjado eu ia Ah, meus amigos, vamos, vamos, vamos Bom, ninguém falou que vai jogar, então eu vou perguntar Bora, mano Go Go, 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 go Go Power Rangers Ainda tem vaga? Tem sim O Vedrake perguntou, a gente A gente chama Cadê o Vedrake? Cadê o Vedrake? Cadê o Vedrake? Cadê o Vedrake? Cadê o Vedrake, meus amigos Cadê o Vedrake? Falta vaga pra um BR Não, velho, vocês não vão jogar, velho Vocês não vão jogar Não vão jogar Quero saber dos BR pra jogar comigo Os BR pra jogar junto com a gente Deixa eu botar uma musiquinha, então A musiquinha de elevador O Vedrake chegou, meus amigos Então bora Vai ser a Random Race de volta, velho Vamos ver como é que isso aqui vai travar no gráfico do Reforged Certeza que vai dar um crash bizarro Certeza, meu amigo Certeza Aí, ó Já apareceu aquele símbolo do Windows carregando Já sabe que o negócio já vai ficar complicado se alguém Se isso aparecer, né? Já se pra japonês, né? Putz, verdade, né? Vai, bora, bora Que... Putz, x Que, mano É, não entendi por que era isso, hein? Agora a gente tá com o desgrafo do Reforged Já tá em 40 de FPS, não tem nada na tela, velho Meu desejo... Sou undead Sou undead, sou undead Só sei disso Sou um undead A vossa vontade Sua construção está terminada Sim, mestre Deixa eu só tirar umas coisas aqui Se não... Se não já era, né, meus amigas? Se não já era Acho que dá pra deixar Pelo menos as sombras, né? Meu destino está selado Mano, começou o jogo e só tem um zumbi, velho Só tem um zumbi Do nosso lado Olha as lojas O que tem nas lojas, velho? Tem um barco Nossa, já começou travando, velho Tá com 55 Já era Sombras, vocês deixarão de existir para mim Me curvo perante sua vontade Se curva mesmo Vou querer um necromante Um necromantezinho Só pra ficar suave por ali Se a gente já tem, a gente já faz Não sei doido, não Sim, mestre Sua construção está terminada Que isso? Que isso? Onde lhe arramarei meu sangue? Onde lhe arramarei meu sangue? Peraí, calma aí Vou ter que tirar o W3 Porque ele está Está comendo o espaço da terra Aí, bota Tem um vampirical, né? Ele tem muita unidade e a distância do ladinho, assim Então é melhor mandar bala Fala, João Seri Onde você está, Manu? Olha os caras, velho Da última vez que mandaram GG, assim, tão rápido A gente se ferrou Tô bem, mano Tem lista dos mapas que você joga praticamente o que falarem que eu jogo É pra jogar Se você perguntar, é só perguntar que eu falo Já joguei e não joguei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Olha, pessoalmente Eu prefiro o gráfico clássico, mano Pessoalmente, esse modo fica o gráfico clássico, mano. Olha como é que é, velho. É muito estranho. Ou, sei lá, colocar o gráfico... Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Nossa, eu não tenho muito rápido, velho. Não, não. Suas ordens. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Eu não tenho... Eu não tenho aéreo. Mas já, velho? Oh, mano, vocês estão usando... Minha vida por descarções. O que é só mais desejar? O que é só mais desejar? Mas o Frost Rhyme, não sei se ele é muuuuut indicado. Ele tem Splash Damage. É um que eu vou fazer, mas não agora, velho. Mano, a gente vai ter que usar mais um. Eu não tenho aéreo. Eu não tenho aéreo. Eu não tenho aéreo. o que é que foi isso? meu deus é só tá alto hein tá bem alto o pessoal da live tá achando eles conseguem me ouvir mesmo assim obrigadão pela presença otávio tem alguns efeitos sonoros que estão completamente fora do volume caramba e aí é o menos está estacando wave agora Olha o tamanho das unidades, velho! Suas ordens, mestre. A vossa vontade. Sua construção está terminada. A noite convida. A gente caiu, velho. O Leo caiu. É isso que dá, velho. É isso que dá jogar com o gráfico do Reforged. Não joga... Sim. Comprovado ao vivo, velho. Nossa vontade será comprida. Será que eu consigo? Eu vou ter que... Nós devemos ajudar nossos aliados. Ah, mano... Consigo criar com as construções dele, só que eu não sei quanto de recurso que ele tem, mano. Eu não sei quanto de recurso que ele tem, porque não aparece aqui. Ah, não. Eu acho que isso daqui é o dele. Eu acho que ele deve ter 500. Deixa eu fazer um teste aqui. Ok. 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 Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. A noite convida. Devemos ajudar nossos aliados. Eu acho que era o gráfico do Reforged que tinha causado isso. Eu acho que era o gráfico do Reforged que tinha causado isso. Ah, velho. Sei lá, mano. Nossos guerreiros alcançaram o inimigo. Fazer o Flash Golem e é isso aí. Sim, Mestre. Abrugem. Sua construção está terminada. Eu sou isso. E eu sou isso. Eu tenho isso aqui, não sei lá. Mas eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. Utero. O que é isso? A bolha. Eu sou matéria. Eu não tenho nada mais que construir. Você está mal, obrigado. Nós soube. Hemos uma online a nossa fã. Ou não? O que é isso? Um almoço, o que é isso? E porém não está? Dois, ou não não? Eu sou matéria. Eu não sou matéria. Eu sou matéria. Eu não sei o que que tá acontecendo, velho. Com o gráfico clássico, eu entendi alguma coisa, velho. O gráfico clássico, primeira coisa, ninguém caiu do jogo. O gráfico clássico, ninguém caiu do jogo. O gráfico clássico não fica meia hora, não fica travando. O Warcraft 3 não está respondendo, agora respondeu. É isso, meus amigos. Para certos mods, não entrem com os gráficos clássicos. Jaspion, vamos outra... Não! Agora a gente vai testar alguma outra coisa por aqui. Mas tá aí, para a galera que quer saber como é que é Castle Fight, tá aí. Joguem em equipe, comuniquem quanto que vocês vão usar as coisas e... Eu espero que nas partidas de vocês, ninguém caia na partida. E não ative o gráfico do Warcraft, gente. Eu vi caliber accurate. Eu vi que nós...